Trago a magia do lugar A força da cura desse povo Eu sou a voz do caboto Trago o encanto do lugar A festa do boi caprichoso Te chama pra brincar Liberta o coração Que quer viver um novo amor Que declarar pro mundo inteiro Que agora veste azul É amor, é loucura, é uma paixão Faz tremer o coração Foi o brilho da estrela de uma nação Que apaixonou o coração Então libera esse grito, essa vontade Vem comigo se pegar nessa galera No pulsar da barujada Essa areia vai ferver É caprichoso, é caprichoso É caprichoso, é a raça que alimenta meu amor É caprichoso, é caprichoso Eu quero ouvir minha galera enlouquecida delirar É caprichoso, é caprichoso É caprichoso, é a raça que alimenta meu amor É caprichoso, é caprichoso Eu quero ouvir minha galera enlouquecida delirar Trago a magia do lugar A força da cultura desse povo Eu sou a voz do caboclo Liberta o coração Que quer viver um novo amor Quer declarar pro mundo inteiro Que agora veste azul É amor, é loucura, é uma paixão Faz tremer o coração Foi o brilho da estrela de uma nação Que apaixonou o coração Então libera esse grito, essa vontade Vem comigo se pegar nessa galera No pulsar da barujada Essa arena vai ferver É caprichoso, é caprichoso É caprichoso, é a raça que alimenta meu amor É caprichoso, é caprichoso Eu quero ouvir minha galera enlouquecida delirar É caprichoso, é caprichoso É caprichoso, é a raça que alimenta meu amor É caprichoso, é caprichoso Eu quero ouvir minha galera enlouquecida delirar Música 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 Oh, yeah, oh